Música Música Só não buguei, zão Deu bem o arcadinho do grupo, hein, meu irmão Poxa, tu não vou na cloque não, rapaz, que faz a gente comigo Não vou na cloque não, porque o que é a cauda de mestre Confia, nunca vi Guru já tá aqui, sem ninguém Dessa vez o Riff não vai ficar vivendo mal um tempinho então Oh, tá nem pegando bagulho né, 200 de ping, que isso Eu tava lagado naquele final também da parte Eu joguei o campeonato até que partida lagado pô Tá consegui nem pegar arma, tá ligado? É, urso Tava lá no meio da putaria, ele deitei um lagado ainda Eu vou estar lá, independente do lag, eu vou estar lá Colete dois aqui, colete dois Tô com boca três sobrando Nave, nada, tudo nada Pronto, agora é o Alpha que tá lagado Tá vendo mais pra todo mundo Contagioso, igual Corona, igual Corona, é contagioso Também tô Ó, ó o meu ficando, ó o meu ficando Hum, tá desvincado aí, velho Tá vendo todo mundo em lixo Essa aqui é a partida do boiá, velho Ah não Mas tá precisando isso, tem um boiá pra motivar nós Pra motivar, pra galera ver na live aí que realmente a gente é brabo Maluca é brabo Depois da live de duas horas Cinquenta partidas, sai um boiá Aí é pra quebrar Pessoal tá com saudade de ver os cabos de perigilha Hum Tem cadeira, né? É o pai, é o pai Barril A gente tem o boiá hoje no ponto de escode, rap Fiz o rapa Literalmente O menino não é bom não, tá? Tá marrando um troco Ele vai mandar junto, troco Bom, né? Bom, não é bom, não é? E Coruja É um colega meu aqui que ele tá... Ele jogou doze partidas e quatro Ele jogou doze partidas e quatro Tem cento e cinquenta e dois abates E tem cento e cinquenta e dois abates Amassando nós Amassando nada que nós tá ajudando Eu não tô afim de morrer de novo Dessa vez nós temos armas Ninguém mata nós Dessa vez eu tô insano moleque Dessa vez eu tô insano Tô insano Aqui ó Olha o emulador travando Olha o emulador travando Só na base Só na base do planadão Vou de uma cerca pra outra Que eu sorrindo Tô que nem pardal De uma cerca pra outra Cadê? Vamos subir o factório Pega essa esse cara aqui pra não tá além Toma a boia pra cair sem querer Geral mano Por isso ele já tá com Três Dá pra correr três aí Nem eu Nem eu tenho Nem eu tenho Só que então Não dá pra subir não Nem é cerca De lá pra pique E depois Só tá Vai tá aí Vai tá aí Olha aqui planador 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 Marquei Pega lá nego Bora lá pra poxa Bora Segurando a casa lá vem Vai voando lá pra escola pra ir ali poxa Tô Indo pra fuck it Que eu sou desses Aí não é campeão não Aí não é campeão não Chega não velho lá em cima Que? Chegou Cadê a roupa do carro Cadê a roupa do carro É a minha Oficial Vou botar Vou botar depois E aí vocês vão pra onde? Subi Ah vou esperar fechar aqui Tô Subi Mudar de cor Rock do bom Todo mundo de planador Todo mundo de planador Todo mundo de planador Mas não é muito não Agora vai ser só Os gavião Só voado hein Só os gavião Os gavião arqueiro Os mitos Tem que ser os brabos Os Os Espetaculares Os Melhores Da sua região Do Brasil E do mundo Trinta ovos Por dez reais Sorvete saboroso Sorvete delicioso É uma promoção Especial de sorvete É uma promoção especial de sorvete Hum Tamo aqui com ele O garoto PRGX Fala aí PRGX Fala aí PRGX O que é que você tá achando dessa nova temporada A nova temporada A nova temporada do Free Fire 10.3 Verdade São muitos hackers Acabando com a alegria de muitos E estragando Estragando as dedos De uma forma Meu Deus Cara onde Fala onde é que você tá atirando infeliz Falo nada Falo nada Tá aqui no NW Infeliz Vai tomar o famoso você Ele é bom pra jogar Sai da árvore lá Vai tomar um gás Pega aí Papão Raparei Eu tô achando que você é o Zezo Mano eu acho Eu tô aprendendo a jogar de fogueira 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 Pois é Viado Perdeu 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 Que isso Que isso Que isso Fechou ela no drop lá Eita Tem cara Tem cara Tem cara E agora? Se lascamos Se lascamos Fique campeonato Fique campeonato Tropinha Só jogadas insanas Tropa A gente tem 3 segundos pra ir lá Passar pela água E ir lá pro outro lado Passar pelos cara Disse mano Olha o cara 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 Ah, não, não, não. E aí Bagaceira em cima Caramba conseguiu pegar Dei dois capas lá Ai não é caputo não menina Matou, matou o do Jean Pegue esse de cima Tem que pegar esse de cima É o jeito, é o jeito Pegar voando e voltando Vamos puxar nesse cara sozinho aqui Põe de bocão nele Ele ta me marcando, ele ta me marcando Vai vai, aproveita que ele ta me marcando Aproveita que ele ta me marcando Amassa coruja, amassa Tu chegando coruja Não, não, ta do lado de cá, ta do lado de cá Tô vendo ele Esse trocou, esse trocou, esse trocou Boa, perna Respeita Deus, o pai ta no quad Caramba Aqui é um time troca, eu confia O pai ta de volta rapaz Se liga lá na mão Corta coruja O que? Olha lá, olha lá Cadê ele? Vamos ter, vamos ter Pronto Abasta, abasta, abasta Traga na marquinha Que conversadinha Nós é mito, viu Bora que embora, bora que embora Bora que embora, só confia Só confia Negativa, negativa, negativa Negativa, negativa Negativa Brancação Pelé Brancação Pelé Bora pegar Pelé Vem, 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 vem Pega negativa, pega negativa Não bota a cara muito Não dá As cabeças mais pra frente Calma, 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 calma Vou pegar a costa, hein Coruja consegue pegar a teto lá não? Já cheguei, já cheguei, já cheguei, já cheguei Mata, mata, cheguei Ai, não era um capa não, menino Só peitão Só peito Ai Tocou ver, tocou ver, tocou ver Bota a costa, bota a costa Tá rushando Puxou Ai, que gelo, top Vua para aí, vua para aí Vou tentar, vou tentar Perder um O cara vai pra lá em cima do mundo Vai em cima do mundo Tem o primeiro aqui o tropa Pode passar para não Veio, veio Olha o cara descendo lá de bocão do mundo Ah, ele rushou em mim Tira no morro, burro Tira no morro, burro Criminão, pô É Ah Caramba, mano O maluco foi por aqui Tem que pegar Mano E tem isso aqui, Coruja Fica, fica no gelo, Coruja Pegou a kill Não consegui pegar aqui Pegou, pegou Caramba, a gente ficou em que? Terceiro Terceiro, eu acho Caramba Caramba Foi o fino do fino, viu Porque tinha 29 Pô, mano Jogamos muito, mano Jogamos muito O PRGX Tá com a cacete ainda Cara, tropa Deixa o like aí, tropa Deixa o like dessa estratégia aí Sério, mano Tem condição não Não foi boiar, mano Mas deixa o like aí Se inscreve no canal, tropa Que é isso Foi insanamente insana